gente 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 tá vindo 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 eu tenho com civito eu tenho o poder do sigma a gente não é minha gente esconder no armário a esconder no armário ninguém se esconde no armário é pra bobos muito bobos eu não me escondo eu também aqui o poder do sigma e toma crucifix um tempo depois foge gente oi gente vai 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 eu tenho uma ideia e qual é essa ideia tem certeza que isso vai dar certo acho que sim vamos tentar então calma e olha para o outro lado tem que treinar para o show do Michael com o dedo amanhã ai 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 nem acredito que isso deu certo um like para parte 2